A santa paz de Deus aí a todos, vamos começar aqui com mais uma aula, vou descomplicar aqui banana rapidinho pra você, um vídeo bem rápido, tá bom? Mas antes aquela mensagem, a mensagem que Deus preparou para você foi Mateus, Mateus 5, versículo 4, Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados, então Deus irá te consolar, tá bom? Segura na mão de Deus e atravessa o vale com ele, porque ele não vai deixar você atravessar sozinho, tá bom? Deus te abençoe, vamos aqui com mais uma aula banana, uma aula bem descomplicada rara, você vai utilizar lixa de tintas, amarelo ouro, amarelo ouro, Vamos lá, mais outra tinta, amarelo bebê e siena natural e o sépia, tá? Então serão essas as tintas que vamos utilizar, eu não vou fazer fundo aqui, tá? Você aí faz, eu vou fazer um vídeo rapidinho, só pra descomplicar mesmo pra você que quer fazer aquelas bananas maravilhosas, olha lá, pego aqui E vou preencher todas de amarelo ouro Se você não tem um amarelo ouro, usa o amarelo gema Se você não tem um amarelo ouro, usa o 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 Pessoal, deixa aí o seu like, tá? Se você gostar, compartilha aí. Esse like, gente, nos ajuda muito. Então, se você puder, clica aí naquele curtir, que nos dá aquela força. Olha aí, amarelo, ouro, tá bom? Professor, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos pegar o siena natural, pra provocar uma sombra nesse lado de baixo, ó. Nesses entremeio, siena natural. Então, se você não sabia pintar banana, agora você vai aprender uma banana bem legal, ó. Nessa parte de baixo, você vem aqui fazer essas sombras. Ó, todas elas. Nessa parte aqui de baixo, ó, vou fazer aqui essa sombra. Professor, em tudo tem sombra? Tudo tem sombra, tá, gente? Tudo tem luz e sombra. A pintura é formada por luz e sombra. Então, em tudo vai ter luz e sombra, olha lá. E você vai ver que a gente não vai utilizar aqueles contornos brancos, né? Bato nessa tecla mais uma vez. Olha lá, eu espalho aqui, pra ficar bem unida, bem uniforme. E você vai ver que já vai distanciando, já vai dando volumetria. Né? Então, a sombra tem esse papel. A sombra deixa, ó... Não deixa aquele relevo aqui no contorno. A sombra deixa baixo, a luz deixa alto. Você pode ver que aqui já ficou mais baixo, ó, essas partes. Pra quem não conhece, meu nome é Jairo, tá bom? Jairo Silva. E a gente vem aqui também, ó, já vai escurecendo essa parte. E agora, professor? Agora, vamos pegar um pincel um pouquinho menor, o número 8. E vamos pegar o amarelo BB. Amarelo BB, olha lá. Apenas isso. E você vai ver que legal. Chega aqui, ó, dessa linha pra cima. A gente, ó, tira esse relevo. E você vem dar essa clareada com o amarelo BB. Professor, não tem o amarelo BB. E aí? Use o marfim, um pouquinho do marfim. Todas elas. Banana rápido. Você quer fazer um joguinho de cozinha, né? Rapidinho, faz umas bananas. É bem rápido. Ó, e a gente tira um pouco essa divisória. Sem clareador, tá bom? Não tô passando clareador. Vamos pegar aqui, ó, um pouquinho também. Só pra dar. E aqui. Faltou essa, né? Ela é uma cor bem líquida. É uma cor que vai espalhar bem. Então, você cuidado, use pouco. Essas cores BB, ela espalha mais fácil. As cores claras, na verdade, né? Elas, como se elas se espalhassem mais fáceis. Olha lá. E você já vai vendo que vai formando a sua banana. Na verdade, e agora, professor? O que a gente faz? Agora você vai pegar o sépia. Você vai pegar o sépia, ó. Vai, ó, sépia. E dá o acabamento final. Vai fazer aqui as pontinhas. Delas. Olha isso, que legal. Pega ele aqui na pontinha, ó. Tira um pouco do excesso. E você vem, ó. Marcando aqui, ó. Fazendo algumas manchas. Fazer aquelas manchinhas da banana, ó. E vai dando o realismo. Você percebe que vai dando, ó. O realismo. Venho nessa outra, ó. Aí você sempre faz, ó. Algumas manchinhas, né? A banana tem muito isso. Vamos fazer uma manchinha aqui. Fazer aqui um pouco de contorno. Aquilo bem leve, bem... Ó, só com sépia, ó. Olha que fácil. Ó, dou umas... Soltadas. A gente coloca sempre essas broquinhas, né? Essas manchinhas que a banana sempre costuma ter. Olha aí que legal. Que bem real ela vai ficando, ó. Pego aqui. Essa parte da penca de banana também você contorna. Com sépia. Passar aqui só pra ficar um pouquinho mais de sombra. Olha aí nossas bananas, pessoal. Professor, eu queria mostrar uma como se ela tivesse aberto, por exemplo. Ó, vamos fazer aqui como se essa aqui tivesse aberto aqui, ó. A gente pega o branco. Você pega aí o branco. Pra dizer que é a carne dela, né? A parte de dentro dela. Limpa o pincel. Pega um pouquinho do sépia. E você vai contornar em volta dela. De um lado. E do outro. Olha aí. A banana tá rasgadinha. A casca dela. Tá vendo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Uma aula bem rápida, bem prática. Pra você que quer fazer uma banana bem realista. Tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa aula. E que Deus te abençoe. Tá? Fique aí com Deus. E não esquece de curtir o canal. Tá bom? Deixa aí o seu like.